Nesse vídeo eu vou mostrar para você quatro formas de você organizar o seu curso online ou o seu produto digital. Nesse vídeo, então, como eu falei, eu vou mostrar para você como que você faz para organizar o seu produto digital. Organizar a estrutura dele. Num vídeo anterior, vou até deixar linkado aqui em cima para você, eu falei de todo o processo, como você faz para criar o seu produto digital, ou seja, por onde você começar. Desde a primeira etapa de concepção, depois a criação e depois a venda. Então, está aqui em cima, depois você assiste. Mas, agora, nesse vídeo eu vou fazer o seguinte. Algumas pessoas pediram para eu mostrar, vem cá, mas como é que você faz para organizar? Você faz no papel? Pode ser? Pode, pode ser no papel. Mas, eu prefiro organizar o curso online, ou uma mentoria, ou um e-book, a estrutura desse produto digital, usando programas de computador. Certo? Então, eu vou mostrar para você aqui quatro opções. E aí você vai escolher aquela que você se adapta melhor. Legal? Então, a gente vai lá para o computador agora, onde eu vou mostrar para você esses quatro programas. Certo? Fica até o final, para você depois acessar os capítulos aqui, que eu vou colocar aqui, nessa linha que tem aqui embaixo. Você pode clicar depois para ir direto para determinada etapa aqui, determinado capítulo aqui do vídeo. Legal? E não se esquece, não se esquece. Se você gosta desse tipo de vídeo relacionado a te ensinar, né? Para você descobrir como que faz para criar um produto digital, seja qual etapa for, Então, se inscreve no canal e aproveita, já curte o vídeo, não se esquece de curtir o vídeo. Vamos lá, então, para o computador agora. Então, você está vendo aqui a minha tela, certo? Aqui, eu estou com a tela no primeiro software que você vai usar, que é o mais simples. Você vai acessar a sua conta do Google, acessando drive.google.com. Você pode criar uma pasta, eu estou vendo que eu criei uma pasta chamada produto digital XPTO. Já começou o pessoal lá do quartel fazer teste canhão. Bem, vamos lá, continuando. Então, produto digital XPTO, como é que você cria uma pasta, tipo essa aqui? Você sabe, né? Que você clica aqui em mais novo e clica em pasta. Muito simples. Você dá um nome para a pasta com o nome do seu produto digital. Que depois você pode mudar o nome da pasta, sem problema. Perfeito. Ah, e aqui na pasta é onde você vai gravar, vai criar o conteúdo seu, a estrutura do seu conteúdo. Lembra que hoje o vídeo é para mostrar como que você cria a estrutura do seu conteúdo. Então, você clica de novo, já está dentro da pasta. Aí você clica em mais novo e aí você escolhe documentos Google. Que é o quê? É como se fosse o Word do Google, só que é gratuito. Então, você clica aqui em documentos Google. Ele abre outra aba. Ele deixa o documento lá em cima sem título. A primeira coisa que você faz é clicar aqui em cima e já mudar o nome do seu documento. Então, você pode chamar aqui de estrutura do produto. E aí você dá o nome do produto, ou só dá a estrutura do produto e dá enter. Ele salva na internet e está salvando lá no site, lá, seu do Drive. Beleza. Então, esse documento tem o nome e a estrutura do produto. Aí, está vendo aqui à esquerda que está escrito, os títulos que foram adicionados ao documento aparecerão aqui. O que é isso? Esse lance de título. Está vendo aqui? Cadê? Deixa eu ver a estrutura. Aqui, olha. Quando você vai no menu V, tem abrir a estrutura de tópicos do documento. Tem esse atalho, Ctrl, Alt, A no teclado, ou Ctrl, Alt, I, UH. Mas está marcado, está ativo. Se eu clico aqui, ele some essa estrutura aqui do lado. Ficou vazio. E aí, você quer ativar de novo? Clique em V e clique em abrir estrutura de tópicos. Ou usa o atalho do teclado. Por enquanto, não tem nada aqui do lado. Mas, rapidamente, como é que você faz isso? Bem, você vai criar o nome dos seus capítulos. Certo? Dos capítulos ou dos módulos. Então, aqui dentro, você vai pegar e digitar capítulo ou módulo. Certo? Módulo. O nome do módulo. Você não precisa chamar de módulo. Claro que não. Você vai dar um nome melhor para os seus módulos depois. Mas, aqui vai ser o módulo 1, por exemplo. E aí, dentro dele... Opa, está digitado. Módulo é o acento anual. Módulo 1. E aí, aqui dentro, vai ter aula 1. Vai ter aula 2. Vai ter aula 3. E assim por diante. Aí, depois, eu enter aqui. Módulo 2. E aí, a aula 1 do módulo 2. Ou você põe apenas aula 4. Esse nome, eu acho que não importa. Você está só numerando a estrutura. Então, você enumera do jeito que você achar melhor. Aula 5. Ou você põe... Não. Eu gosto de fazer assim. 2.1. Para saber que é a aula 1 do segundo módulo. Sem problema. Você pode criar do jeito que você achar melhor. Aí, depois que você montou mais ou menos a estrutura. Aqui, você vai, é claro, começar a dar nome para os módulos. E aí, você vai colocar nomes melhores para cada módulo. E, mais importante. Você vai dar enter aqui. E vai colocar o seguinte. A descrição ou resumo. Aqui, você vai, com uma frase, resumir o que que esse, essa aula, entrega de transformação. Então, é o resumo da aula. Então, aqui é o resumo da aula. Certo? Você vai colocar aqui. Não é para botar todo o conteúdo da aula aqui. Lembra? Aqui é um documento para você estruturar o seu produto. Tá, mas você deve estar pensando. Mas, sai fazendo assim, não é doida? Não. O que você vai fazer? Primeiro, lembra? Eu vou até deixar aqui em cima um card. Para mostrar para você. Para você assistir depois. O vídeo, que é um aulão. Onde eu falo. Todas as três etapas de construção e venda do seu produto digital. Então, desde a criação. Desde a concepção. Depois a criação, efetivamente. E depois a venda. É isso que a gente está fazendo aqui. E está dentro da etapa de criação. É a etapa dois. Onde a gente está. Já definiu na etapa um. O nicho, o produto. O que você quer criar. Qual é o assunto que você vai tratar. Certo? E aqui a gente está começando a estruturar. Mas a estrutura não é feita assim. Eu não sugiro você fazer dessa forma. Eu sugiro você pensar de trás para frente e de cima para baixo. Eu já até falei isso naquele vídeo do aulão. Que eu citei aqui em cima. Como é que funciona isso? Você pensa na transformação que a pessoa vai ter. Então, por exemplo. A pessoa vai... Vou pegar ali o caso do curso Conexão Chatbot. A pessoa tem que passar por etapas até entender como é que usa o mini chat para aplicar nas estratégias do negócio dela. Para poder ter mais vendas. Para poder ter um atendimento ao usuário melhor. Então, o que a pessoa precisa saber? O que ela precisa aprender? Então, o primeiro módulo... Você não vai pensar no primeiro. Você vai pensar de trás para frente. Então, o último módulo. O módulo N. É aquele que está prestes a... Quando a pessoa está prestes a alcançar a transformação dela. Então, por exemplo. No caso do curso Conexão Chatbot. A pessoa, para ela poder conseguir que os fluxos do chatbot dela resolvam o problema. Então, ela tem que saber como publicar. Então, nesse módulo aqui, vai ter uma aula, por exemplo. A aula que ensina a pessoa a divulgar. É a última etapa. Divulgar. Ela já construiu. Faz de conta que ela já sabe como é que constrói. Ela tem que divulgar os fluxos do chatbot dela. Então, uma das aulas do último módulo vai ser divulgar o seu chatbot. O que mais? A pessoa pode querer, nesse último módulo também, aprender a vender o seu chatbot para outros clientes. Certo? Beleza. Mas, para ela conseguir... Beleza. Mas, para ela conseguir chegar nisso, tem que ter um módulo antes. Percebe? Antes, para poder divulgar o chatbot. Vender o chatbot para outros clientes. Ela tem que conseguir, certo? No módulo aqui anterior, que seria o N-1. Então, se esse aqui é o módulo 3, esse aqui seria o módulo N-1, 2. Certo? Aonde ela tem que saber criar fluxos. E aí, nesse módulo de criação de fluxos, tem a aula 1, de repente, que vai ensinar a ela como exibir textos, como responder automaticamente. Você vai, entendeu? Vai pegando a sua cabeça e vai jogando. Isso aqui não é o nome exatamente da sua aula. Mas, você sabe que ela precisa aprender isso. Como responder automaticamente perguntas usando o chatbot. Ela tem que saber como exibir imagens. Ela tem que saber como testar condições. E aí, você vai jogando. E é claro que no módulo anterior, que seria o módulo 1, você pensa. Estou pensando em tarde para frente. Nesse módulo 12, ela vai aprender tudo sobre criação de fluxos do chatbot. Estou pegando um exemplo, certo? Eu sei que o seu produto não é esse. Mas aí, se ela agora está nessa etapa, você tem que pensar. Tá. Para que ela consiga criar os fluxos, nesse exemplo aqui. O que ela tem que aprender antes? Ela tem que aprender como instalar o Manichet. Ela tem que entender o que é um chatbot. Percebe? Então, você vai perguntando. Para ela fazer isso, ela precisa entender tal coisa. Você vai voltando. Até que você define aqui todas as suas aulas. Você vai botando as aulas aqui. E aqui é a mesma coisa. No módulo 2, que é esse módulo aqui de como criar fluxos, vai ter aula 1, como exibir texto. Aula 2, como responder automaticamente perguntas. Você percebe que você vai jogando as suas ideias. Primeiro de trás para frente. E agora você vai descendo no detalhe. Aula 4, como testar condições. E aí vai. Eu não vou colocar aqui todo o conteúdo do curso Conexão Chatbot. Mas você vai montando de trás para frente. E depois, quando chegar nos nomes do módulo 1 aqui, seria o começando. Começando a usar o Manichet. Depois, no módulo 2, criando fluxos. Depois que a pessoa já sabe criar fluxos, aí o módulo 3 é vendendo ou ganhando dinheiro com o seu chatbot. Ganhando dinheiro com o seu chatbot. Tem várias formas de ganhar dinheiro com ele. Seja para você mesmo ou não. Vendendo o seu serviço para outras pessoas. Então, tem essa aula, tem a outra aula aqui. Certo? Depois você pode numerar e tudo mais. Então, eu fui pensando de trás para frente e depois de cima para baixo. O de cima para baixo é aqui. Módulo 1. Começando a usar o Manichet. Aí eu vou detalhando. Quantas aulas aqui vão ser necessárias. Criando fluxos. Aula 1 sobre tal coisa. Aula 2 sobre tal coisa. Depois eu posso decidir dividir também alguns módulos desses. Falar, não, eu vou focar mais determinado aspecto do meu curso em outro módulo. Então, com isso, você vai criando aqui a estrutura. Mas você fala, mas e esse lado aqui? Por que não apareceu nada? Tá. Como é que você faz? Como já está ativado ali em cima, agora você faz o seguinte. Você pega o nome dos módulos. Olha só. Módulo 1 você selecionou. Aí você vem aqui onde está texto normal. Que são os estilos. Aí você muda para título 1. Aplicar título 1. Pronto. Na hora que você aplicou o título 1, ele veio para cá. Legal, né? Tá. E a aula 1? Concorda que ela está no nível abaixo? Então, você vai selecionar. Não vai escolher para aula. Módulo é uma coisa. É mais alto nível. Você vai escolher título 2 para aula. Então, aplicar título 2. Tá vendo? Ele faz um recuo aqui. Ele recua para mostrar visualmente que a aula 1 está dentro do módulo 1. Ela faz parte desse módulo. E o legal é que você não vai mexer aqui não, tá? Você não vai clicar nesse X, senão você remove daqui. Você vai pegar. Na hora que você altera aqui, ó. Nome definido lá. Pronto. Você digitou. Ele já muda automaticamente na estrutura aqui na esquerda. Mesma coisa aqui. Aula 1. Vai ter o nome da aula 1. Você botou aqui, já aparece aqui. E aí vai. Aula, outro nome. Essa aqui não apareceu por quê? Porque falta você selecionar, mudar aqui para título 2 e aplicar o título 2. Pronto. Aí você vai aplicar. Módulo é no título 1. E o que for aula é título 2. Então, isso aqui é a aula. Título 2. Aplicar. Beleza. Ele já vai aparecendo lá. O módulo. Mesma história lá de cima. Módulo 2. Você vem aqui e muda para título 1. Que é alto nível. Pronto. Módulo 2. Já aparece assim, ó. Tá vendo? Esses três. Essas três aulas estão dentro do módulo 1. E essa aqui está, né, módulo 2. E aí você vai selecionar. O resumo da aula que eu coloquei aqui, ó. Você vai colocar para cada aula o resumo. Você não precisa transformar em título. Esse aí é o conteúdo, né. Do resumo da ópera aqui, né. Então, esse aqui sim. É uma aula. Então, você vai botar título 2. E ela vai aparecer ali dentro do módulo 2. Legal? E essa aula aqui é uma aula. É o nome da aula. O nome da aula você põe como título 2. Agora, o resumo dessa aula, o resumo dessa aula, ele não precisa aparecer na lateral aí. Certo? Embaixo aí. Aí você pensa, tá, mas qual é a vantagem de eu ter essa estrutura? Só para ter esse visual? Não. Porque lá que você for crescendo isso aqui, vai ficar, ó, tá vendo? Já passou para outra página. E aí, digamos que você queira ir direto para essa aula aqui, que seria, faz de conta, a aula N, a última aula. Eu vou selecionar aqui a aula N, para ser, como é a aula, é título 2, tá? Beleza? E ela faz parte aqui, cadê, cadê? Do módulo 3. Esse aqui é título 1. O módulo é título 1. Aí você clica, beleza, apareceu lá. Aí faz de conta que você está mexendo aqui nessa aula aqui, colocando aqui o resumo dessa aula. Beleza. E aí, aula 1. E aí eu estou aqui em cima. E aí você precisa ir lá para baixo. Você não precisa rolar a tela. Você vem aqui na esquerda e fala, eu quero ir para a aula N. Logo que você clica, não no X, tá? Você clica aqui no nome dela. Clicou. 1. Ele rola automaticamente a página para você e você vai direto. Ah, eu quero voltar para a aula 2 do módulo 1. Clicou. Ele sobe. E aí você está aqui e põe o resumo da aula. Então é para isso, né? Não é só o visual. É para você acessar mais rapidamente, né? É para isso que serve. Legal. Aí eu sugiro que você comece testando isso aqui. Criar a estrutura do seu produto digital no Google Drive. Uma vantagem é que você pode compartilhar aqui na direita. Você clica aqui e ele está com um particular. Ele está com um cadeado. Na hora que você clicar em compartilhar, ele vai pedir com quem você quer compartilhar. Você vai ser só para a leitura, se a pessoa vai poder alterar, né? De repente você tem um sócio ou funcionário e aí você quer compartilhar com as suas pessoas. Seja para editar ou apenas para elas lerem. É aí que você faz isso. Basta informar no e-mail delas. Preferencialmente um Gmail, né? Do Google. Certo? Perfeito. Visto a primeira opção, agora vamos passar para a segunda opção, que é o Notion. Vou deixar até aqui em cima um card, onde eu ensino tudo do básico necessário para você usar o Notion, certo? O Notion, como é que você faz para criar isso aqui? Você vem aqui, ó. E desce aqui na esquerda e vai em New Page. Clicou em New Page, ele vai pedir o título para você. Lembra que aqui eu não vou mostrar todos os detalhes. Depois você assiste o vídeo que eu linkei aqui em cima. E vou colocar na descrição também do vídeo, certo? Então você dá um nome aqui. Então vai ser produto digital XPTO e seu. E aí você dá Enter para começar vazião mesmo. Enter. Enter, enter, enter. Beleza. E aqui em cima você abre uma página para ele ampliar essa tela. Open S Page. Clicou. Beleza, ó. Já está. E aí o que você faz? Mesmo esquema que a gente viu antes. Eu vou até pegar, copiar aqui desse cara, né? Para a gente não perder tempo, vai acelerar aqui o vídeo. Vou pegar isso aqui, ó. Selecionei tudo. Pode selecionar de outra forma, você sabe como é que faz. Ctrl C. Copiei. E vou colar aqui. Bem aqui de baixo. Ctrl V. Na hora que eu trouxe de lá, ele trouxe com os estilos. Beleza. É uma vantagem. Esse cara aqui, que estilo é esse? Eu clico aqui. Isso tudo eu ensino no vídeo do aulão aí do Notion, né? Depois você assiste, vale muito a pena. Turn into. Ele está como texto. Mas eu posso botar Redding 1. Na verdade, ele já está como Redding 1. Esse aqui, provavelmente, está como Redding 2. Se eu mudar para Redding 1, que é título nível 1, ele vai ficar maior. Ó, ficou maior. Não, aula é nível menor. Então, você põe Redding 2, tá? Então, para mudar módulos, aula, você clica nesse quadradinho aqui, nesses pontinhos. Turn into. Mas você não precisa mudar, porque eu já trouxe no caso aqui. Na hora que você for digitar, aí sim. Digamos que tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, tivesse como texto. Você começou do zero. Beleza. Vamos começar do zero também aqui. Selecionei aqui tudo. Beleza. E vou transformar em texto comum. Só para a gente simular que começou do zero. Turn into. Text. Beleza. Tá vendo? Virou. Texto comum. É como se você estivesse digitando ali. Aí, o que a gente faz? Eu pego aqui, esse cara, com o cursor aqui. Clico nesse pontinho. Escolho Turn into. E escolho Redding 1. Ele virou já o título nível 1. A aula é nível 2, certo? Então, você clica aqui. Clica em Turn into. Para transformar em Redding 2. Nível 2. Ó, já ficou assim. O resumo precisa? Não. Aí você dá um Enter. Resumo não precisa ser título. Aula 2. Mesmo esquema. Turn into. E escolhe Redding 2. Resumo. Da aula 2. A aula 3. Você entendeu a ideia, né? Vai aqui. Turn into. A aula é Redding 2. E aí, põe lá o resumo da aula. Enter. Tá, vamos fazer só mais esse módulo aqui. Para você pegar amanhã. O módulo é nível 1. Então, é Turn into Redding 1. E essa aula aqui também eu vou colocar. Só para a gente ter ela definida. Legal. Aí você vai fazendo a estrutura. Igual eu falei antes. Começa de trás para frente. Depois você definiu os módulos. Você desce para as aulas. Certo? E aí, você fala. Tá, mas cadê aquela estrutura de tópicos? Igual tinha aqui. Deixa eu voltar aqui. Igual isso aqui. Tem como fazer no Notion? Tem como fazer no Notion. Só que aí não fica na esquerda. Você faz o seguinte. Você vai lá para cima. Dá um Enter. Mais um. Sobe, sobe. E aqui, você digita um comando chamado barra TOC. De Table of Contents. Tabela de Conteúdo. Você clicou aqui. Ele identifica no que está para baixo, nessa página, tudo que é nível 1, tudo que é nível 2. E aí, ele coloca aqui em cima. Certo? Direto para a aula 2.1. Você clica. Ele rola a tela e vai direto para a sua aula 2.1. Legal, né? Então, você pode usar o Notion. Se você não quer usar o Google Drive, quer testar o Notion, assiste aquela aula que eu linkei aqui em cima. Que eu vou deixar também o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Mas, calma. Esse aqui é o segundo. São quatro opções de software que eu vou mostrar nesse vídeo. Vamos para a terceira. A terceira é para quem é mais visual. Esse aqui é um software de mapa mental chamado MindMaster. Então, no caso aqui do MindMaster, eu já criei também uma pasta. Ele é gratuito para alguns mapas. Depois, se você passa, acho que de dois, quatro mapas, não lembro agora, você tem que pagar para usar o MindMaster. Mas, você pode procurar também outros softwares de mapa mental que permitem também você criar mapas mentais de forma gratuita. Legal? Aí, olha só. Eu criei uma pasta. Como é que eu fiz isso? Eu cliquei. Eu estava lá em meus mapas. Cliquei num botão que fica mais para cá. Certo? É que aqui não aparece, que eu já estou dentro da pasta. E aí, você clica no maisinho e ele pergunta. Você quer criar uma pasta? Aí, eu falo. Quero. Quero criar uma pasta. Aí, eu crio e dei o nome. Chamei de produto digital XPTO de novo. Beleza. Esse aqui é uma pasta. Só para você organizar. E aí, eu vou criar um mapa mental da estrutura. Ele já tem alguns exemplos. Tem o alinhado. Modelos, né? Digamos, não é exemplo. Modelos. O alinhado, que ele põe no círculo central e tem as linhas saindo para o outro lado. Tem o organograma, que de repente é uma forma de você pensar, igual eu estava falando, top down. Então, alinhado à direita também serve porque você vai criando os módulos e depois detalha para a direita, certo? Para a direita. Use as aulas. Então, a gente pode usar esse aqui, por exemplo, o alinhado à direita. Muita gente usa esse aqui. Então, eu clico aqui em alinhado à direita. Ele criou aqui um novo mapa mental. Beleza, beleza. Aí, eu vou dar um nome aqui. Conteúdo. Vou dar um enter. Beleza. Aqui, quando eu dou um tab, ele cria ali à direita. Aí, eu vou chamar aqui de módulo 1. Se eu der enter, ele só guardou o nome. Se eu der aqui um tab, ele criou um subconjunto, tá vendo? Subconjunto Sky. Então, esse aqui seria a sua aula 1. Beleza? Aí, eu vou pegar aqui. Se eu tiver nesse cara e der o tab, ele cria a aula 2. Entendeu? Desse módulo. Então, para quem é mais visual, isso aqui é muito legal. Você clica aqui. Tab. Aula 3. Vai botando os títulos das aulas. Lembrando que você pode pensar de trás para frente. Voltando aqui para conteúdo e dando um tab, Você cria o outro módulo. Módulo 2. Tab. Aula 1 do módulo 2. Então, 2.1. E aí, aqui. Módulo 2. Tab. Certo? Aula 2.2. E aí, você vai criando graficamente. O interessante aqui, no caso, Tanto o Notion, quanto o Google Drive, Quanto aqui o Mindmaster, Eles gravam automaticamente. Você vai salvando. Ele vai salvando. Ele joga para a nuvem. Ele joga para o site do Mindmaster, aqui no caso. Mas, você tem um undo. Você pode clicar nessa sete para desfazer. Ctrl Z. Desfazer a última ação. Legal, né? Então, para você, você pega e arrasta isso aqui. Muda de posição. Você pode deixar fixo ou não. Dá para pintar. Dá para fazer um monte de coisa. Então, para quem é mais visual, Você pode botar ícones. Pode botar bandeirinhas aqui. Links. Olha só que legal. Você pode botar um link. Aqui no Notion, eu ensino no vídeo lá, Como cria links. Aqui no Google, mesma coisa. Você pode colar um link aqui dentro, Que vai abrir alguma outra coisa. E aqui também, né? Você tem como pegar, Clicar aqui dentro, dar um tab. E aqui dentro, você associar com um link. Com esse botão, links. E aí, você põe e cola o link. E vai aparecer aqui dentro. Qual é a vantagem? Quando a pessoa abrir esse mapa mental, Ela clica e vai abrir o link. Certo? Seja onde for. Beleza. Aqui também, tem como você compartilhar. Olha o botão lá embaixo. Compartilhar. Você clica e escolhe. Você vai convidar uma pessoa para acessar esse mapa. Ou você vai só pegar, Clicar aqui nesse link para compartilhar. Clicar e copiar link. E mandar o link pelo WhatsApp, por exemplo, Para aquela pessoa. Certo? Então, tem várias maneiras. Tá. Tem outra forma? Tem. De repente, você não gosta de mapa mental. De repente, você gosta do Trello. Aqui o Trello, você cria quadros. Que são tipo projetos. E aí, dentro do quadro, você cria listas verticais. E dentro de cada lista, tem vários cartões. Que você vai colocando ali o conteúdo. E você pode arrastar para o lado e para o outro. É meio visual também. Certo? E pode colar PDF dentro. Pode colar links. Certo? Então, você começa clicando aqui no botão. Você cria a conta no Trello. Acesse trello.com. E clica nesse mais para criar o seu quadro. Foi isso que eu fiz. Eu criei um quadro. E aí, ele vai perguntar. Quando você clica aqui em criar quadro, Ele pergunta o nome do quadro. Você digita o nome do quadro e clica depois no botão criar quadro. O Trello tem a versão gratuita e a paga também. Como é que funciona aqui? Então, é o mesmo esquema. Adicionar lista. Lista, para a gente, vão ser os módulos. Entendeu? Então, aqui vai ser módulo 1. Adicionar lista. Módulo 2. Adicionar lista. Vamos botar só 3. Só para simplificar. Módulo 3. Adicionar lista. Pronto. Aqui, dentro do módulo 1, vão ter as aulas. Então, você clica em adicionar cartão. Adicionar cartão. Aula 1. Enter. Aula. Aula 2. Enter. Aula 3. Enter. Ou clica fora. Pronto. Então, está aí as aulas. É a mesma coisa que você repete para cá. Para esses caras. Só que, quando você clica em uma aula dessa, o que acontece? Você tem todo um conteúdo. Você põe aqui o resumo. Você pode fazer um comentário sobre aquela aula. Você, de repente, compartilhou com outras pessoas esse quadro. E as outras pessoas fazem comentário. Olha, muda isso aqui. Faz não sei o que. Lembrando que você está na criação. Você não vai compartilhar com alunos isso aqui não. É com a sua equipe. Você pode anexar arquivos. Botar um PDF aqui. Botar uma imagem. Para melhorar o seu quadro. Tem gente que gosta de botar as imagens. Porque aí fica a imagem aparecendo aqui fora. E tudo que você digitar, ele está salvando na nuvem. Está salvando no site do Trello. Certo? E aí, você pode. Ah, não. Eu acho que esse módulo 2 devia vir depois do 3. Você arrasta. Muito fácil. Arrasta para lá. Só que aí não renumera. Você tem que... Por isso que eu não gosto de dar número para módulo. Você vai botar o nome aqui desse módulo. E deu Enter. Ou clicou fora. Pronto. Clicou dentro. Muda. Então, você vai dar o nome daqui. Que aí, sem enumerar, é fácil. Ah, não. Isso aqui vai ser depois. Só arrastar. Né? Bem legal. Feito isso, então, você viu aqui que tem também como você clicar para compartilhar esse quadro com a sua equipe. Como é que você faz aqui, ó. Mostrar menu, lá no lado direito. E você vai adicionar pessoas aqui. Aqui, ó. Você pode copiar o quadro para mandar para a pessoa. Você pode imprimir e exportar o quadro. Certo? Você pode fazer muita coisa aqui, ó. Muita coisa. Certo? Toda a configuração do quadro. Tarará, tarará. Ó. As atividades ele registra. Tudo que você fez. Certo? E, além de fazer aquelas operações ali, para convidar as pessoas, você clica aqui em convidar. E aí você põe o e-mail da pessoa. Ou convida por link. Copia. Cria um link aqui. Copia e manda o convite para a pessoa. Ou digita o e-mail dela aqui e clica em enviar convite. Beleza? Então, eu espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo. Comenta aqui embaixo se você gostou. E pede outros tipos de vídeos. Não esquece. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.